Vamos continuar o que a gente viu na aula passada sobre bancidades de grafos, tá? A gente vai falar hoje de uma parte mais específica que envolve modelos. Então, primeiro, eu quero mostrar pra vocês, repassar, a gente viu na aula passada, porque que nós usamos grafos, eu mostrei as várias questões, né, do efeito link da web, link data, eu falei sobre análise de dados sociais, como grafos, né, eu mostrei pra vocês um pouco a parte de modelo mesmo, né, porque que o modelo de grafos é o modelo que a gente usaria, né, então tem vários aspectos que a gente foi analisando, né, a dificuldade do XML de integrar dados, né, a gente fez uma crítica ao XML aqui. Bom, tem a parte de redes complexas, eu dei uma introdução, o Raio falou um pouco hoje, a gente vai ter uma oportunidade de falar mais, né. Hoje, a gente vai entrar em mais detalhes, tá certo? E no fundo, o que eu quero mostrar pra vocês é uma visão do seguinte, quando a gente chegar na parte de web semântica da web, essa web semântica, ela tem um modelo de grafos por baixo, mas a gente tem que entender esse modelo, certo? Então, a gente vai analisar grafos agora do ponto de vista do modelo, né, o modelo de grafos. Então, vamos pensar novamente no nosso problema, né, dos animais pré-históricos. Esse é um triceratops, tá escrito ali, né, você crocou de logo, olha aí. Esse é um triceratops, certo? E a gente viu lá os dados de origem e tal, a gente começou com esse problema, não é isso? Vamos imaginar que eu queira representar um triceratops num grafo, certo? E esse é o meu primeiro problema. Então, uma possível abordagem, você tá vendo aqui, certo? Eu posso imaginar que triceratops, que existe um nó com o identificador desse triceratops no museu, certo? E eu posso ter outros nós que tenham características do triceratops. Por exemplo, eu posso ter um nó que tem o nome dele, né, e eu tenho uma aresta dizendo ele é um triceratops. Então, se você comparar isso com a ficha que eu fiz, você vai ver que na minha ficha eu tinha assim, olha, essa ficha é um triceratops horrídeos, origem Lance Creek. Então, eu fui usando, de uma certa forma aí, eu tenho propriedades e eu tenho valores, né? Então, eu fui usando isso aqui, né, pra dizer, olha, a origem desse cara é Lance Creek, tá? Ele foi reconhecido em 1889. Então, eu posso pensar esse mesmo dado como se fosse um grafo, certo? O que que isso vai me ajudar? Por que que isso é importante? E é essa questão que a gente vai fazer hoje. Bom, primeiro, vamos imaginar o seguinte. Esse grafo, ele vai me dar uma flexibilidade pra fazer coisas do tipo. Se a minha origem é Lance Creek, mas Lance Creek é parte de Converse County, que é parte do Wyoming, que é parte dos Estados Unidos. Então, note que esse aqui é um outro grafo, que tá ligado a esse grafo. E é um grafo que eu consegui construir, ligar esse aqui, de uma forma mais livre ou mais impedida do que se isso aqui fosse uma tabela, né, porque aí ia ter que criar uma tabela, chave estrangeira, um monte de coisa. Então, ele me dá essa maleabilidade de interconectar as coisas, né? Vamos imaginar que eu tenho um segundo dinossauro, é o tiranossauro Rex, né? E ele também tem os dados dele representados como um grafo. E a origem dele é Hell Creek, que é parte de Cheyenne River, que é parte do Solso da Cota, que é parte dos Estados Unidos. Então, eu tenho dois dinossauros, que são parte dos dois grafos. Bom, aí, eu sei, se eu pegar os dados da região onde o dinossauro foi descoberto, eu sei que o triceratops foi descoberto aqui, e o tiranossauro naquele lugar ali, nos Estados Unidos. Mas vamos supor que eu quero saber se esses espaços, eles são geograficamente próximos. Porque eu quero saber se houve interação entre o triceratops e o tiranossauro Rex, certo? Uma possível abordagem, se eu estiver falando de grafo, é que eu quero descobrir o seguinte. Qual é a região comum que esses dois dinossauros compartilham, tá certo? E que vai ser a região que eu quero traçar, aonde eles se encontraram. Porque eu quero saber se há possibilidade de o triceratops ter encontrado o tiranossauro Rex, tá? Vocês já devem ter visto aquelas animações lá, que o triceratops vai, acerta a barriga do tiranossauro Rex. Já viram essa, não? Não? Nunca viram? E esse nó comum, de uma certa maneira, eu posso deduzir que se esses dois caras são parte disso, que é parte disso, que é parte disso, eu posso deduzir que todos esses caras têm origem nesse nó também. Como todos eles têm origem nos Estados Unidos, certo? Só que eu quero colocar esses caras nesse nó, pra poder compará-los, certo? Bom, como é que eu pensaria um programa assim? Aí a gente vai voltar pro Linked Data. Lembra do velho e bom Linked Data? Tá, tem um daqueles nós do Linked Data que vocês viram, que se chama Geonames. E se você for no Geonames, você vai descobrir que Lance Creek tem uma URI ligada a ele. Lembram de URI, né? Lembram de URI. Mais pra frente, eu vou mostrar pra vocês porque que ela usou essa abordagem aqui. Lance Creek é um número, certo? Quer dizer, mas André, por que que isso aqui não é Geonames.org barra Lance Creek? É um número, por exemplo. Certo? Tem uma razão pra isso, tá? E é uma técnica que a gente chama de Surrogate. O princípio básico de ter um número, ao invés de ter um nome ali, é que se um dia, por exemplo, essa região mudar de nome, uma cidade, né? No Brasil já teve cidade que mudou de nome, né? Se mudar de nome, certo? Você pode continuar com o mesmo número, concorda? Porque o número é um número. Ele não tá ligado a um nome específico, não tá ligado a nada específico, é só um número. Então, se Lance Creek mudasse pra outro nome, mas você quer continuar o mesmo nome, porque a gente tá falando do mesmo lugar, certo? Você mantém o número e muda o nome da cidade. Então, isso, nos sistemas mais modernos, é muito comum você ter essa geração de número que a gente chama de Surrogate. Aí, se você for no Geonames, você vai conseguir encontrar uma ligação chamada Part-Off, e você vai conseguir descobrir que Lance Creek é parte de Neabra County, que é parte do Wyoming, que é parte dos Estados Unidos. Então, esse gráfico que eu estou atrás, eu consigo puxar automaticamente do Geonames. Eu não preciso ir lá num negócio, fazer uma pesquisa, etc, etc. Da mesma forma, então, agora, eu quero fazer a seguinte pergunta, tá certo? Por exemplo, eu quero saber quais são os animais cuja origem é os Estados Unidos, certo? E eu quero fazer essa pergunta nesse grafo, né? Que animais tem origem nos Estados Unidos? Só que, essa pergunta não tem uma resposta trivial, porque se você analisar só a origem, né? As origens estão nesses nós de baixo aqui do grafo, né? E eu quero que essa minha query, essa minha pergunta, ela me faça esse tipo de análise aqui, ou seja, ela deduz aqui, se isso é parte disso, que é parte disso, que é parte disso, que é parte de alguma outra coisa, eu quero que ela faça essa dedução e me responda, certo? Bom, esse é um problema típico que a gente vai encontrar quando a gente representa conhecimento ou dados na forma de grafos. E eu diria pra vocês que tem duas possíveis soluções pra isso, tá? A primeira solução é que você, que está escrevendo a query, vai ter que fazer a linha de raciocínio de ir ligando os part-off pra perguntar se isso é parte dos Estados Unidos. A gente vai ver isso em mais detalhes, mas é uma coisa como se eu dissesse, procure as espécies cuja origem, certo? Esteja ligada em zero ou mais níveis part-off Estados Unidos. Isso é um pattern, tá? Então esse pattern está me dizendo o seguinte, eu vou procurar alguém no grafo, você vai olhar o grafo, né? Isso é dizer, a origem tem que estar ligada pro part-off de zero, ou seja, nenhuma, até n ligações com os Estados Unidos. Então essa é uma forma de responder essa pergunta. Mas tem uma outra forma, que é a forma que a gente vai estar mais ligada na web semântica, que eu vou mostrar pra vocês, é que você pode dizer assim, procure as espécies cuja origem é nos Estados Unidos. Mas no meu banco eu vou ter o que a gente chama de regras de inferência. O que são regras de inferência? Vai ter um negócio dizendo assim, se A tem origem em B e B é parte de C, eu concluo que A tem origem em C. Não é uma conclusão razoável essa? Tá. Aí eu posso armazenar essa regra no banco. Aí eu posso criar uma outra regra que é assim. Se A é parte de B, isso aqui é a transitividade, e B é parte de C, então A é parte de C. Certo? Se A é parte de B e B é parte de C, então A é parte de C. Com essas duas regras, se eu fizer a pergunta, Encontre as espécies cuja origem é nos Estados Unidos, eu não preciso escrever na consulta a linha de raciocínio, eu só faço a pergunta. E as regras de inferência vão me ajudar a deduzir que aquele animal é parte dos Estados Unidos, inferindo o caminho que vai ser encontrado. Isso é um pouco mais no estilo do que a web semântica tenta fazer. O usuário pergunta e o sistema tenta deduzir a resposta. Bom, essa parte de olhar na topologia é para dizer assim, o que mais eu posso olhar num grafo? Então eu mostrei para vocês que, é o primeiro caso, eu posso tratar o meu grafo como um lugar onde eu represento conhecimento de uma forma bastante maleável e posso fazer queries de duas maneiras nesse grafo. Tá certo? Mas uma outra coisa que eu posso fazer num grafo, que é diferente disso que eu acabei de mostrar para vocês, é olhar a topologia. Certo? Bom, olhar a topologia está ligado a redes complexas que o Ray mostrou. E eu vou fazer um paralelo para vocês entenderem o que é olhar a topologia. Olhar a topologia é diferente de olhar o conteúdo dos nós. Certo? Suponha que eu quisesse descrever uma pessoa para vocês. Certo? Então essa pessoa, por exemplo, é Asdrubal. Eu quero descrever Asdrubal. Certo? Eu quero que vocês saibam sobre Asdrubal. Tá? Mas ao invés de descrever as características de Asdrubal, então ao invés de olhar o conteúdo do nó, certo? Eu vou falar sobre as relações, todas as formas como Asdrubal se relaciona com o mundo. Certo? Então, por exemplo, eu não vou dizer para vocês se Asdrubal é introvertida ou extrovertida. Eu não vou dizer. Certo? Não vou. Mas, eu posso dizer para vocês o seguinte. Na última semana, Asdrubal interagiu, certo? Com 50 pessoas diferentes. Eu posso dizer isso sobre Asdrubal. E a média de uma pessoa é 10, por exemplo. Certo? Então, note. Eu não estou falando nada sobre Asdrubal. Eu estou analisando as conexões Asdrubal. Mas você já começa a entender quem é esse cara. Certo? E aí, eu posso continuar falando sobre as várias comportamentos de conexões de Asdrubal. Certo? Por exemplo, eu posso dizer que Asdrubal, ao se relacionar com alguém, ao se conectar com alguém, geralmente, essa pessoa é muito conectada. Por exemplo, eu já estou falando mais alguma coisa de Asdrubal. Certo? Ou, as relações estáveis de Asdrubal são com aquelas pessoas que são muito conectadas. As que são pouco conectadas, Asdrubal, a relação de Asdrubal não dura muito tempo. As Asdrubal é um cara interesseiro, só está se conectando. Não importa. Note, eu estou analisando ele, apenas analisando as conexões. Então, olhar as conexões apenas é uma forma de você analisar um gráfico. Por exemplo, essa comunidade aqui é um gráfico que foi feito por um aluno meu. E esses nós são amigos deles. Esse gráfico você consegue, tem um software na internet que você faz isso, no seu Facebook. Ele fez o Facebook dele. É óbvio que eu omiti todos os nomes aqui, porque... Mas ele dá um nó para cada amigo seu do Facebook. Certo? E quando você é amigo daquela pessoa, ele faz uma aresta. É basicamente isso que ele faz. Certo? Então, ele pegou o grafo de relações. E esse software, sem saber quem é quem, só olhando as conexões, ele clusterizou e criou cores. Está vendo? Lá, ele foi criando cores, clusterizando. Olha, o software não olhou o nome, nem o profile, nem nada. Só as conexões. Aí, depois que ele criou esse grafo, ele foi olhar mesmo quem eram as pessoas, e disse, ah, essa aqui é a galera da Unicamp. Isso aqui é o pessoal que, sei lá, faz esporte comigo. Isso aqui é o pessoal lá da minha cidade natal. Certo? E olha que o software não sabia nada disso. Só olhando as conexões. Então, isso é para vocês entenderem como é poderoso analisar as conexões, num grafo, e tirar conclusões disso. Essa é uma área que eu pesquiso bastante. E essa é uma área que interessa muito redes complexas. E é isso, mais ou menos, também, que define um pouco a ciência da rede. A ciência da rede é você olhar a rede, analisar a topologia. O que é a topologia? Como ela é conectada? Como as coisas se conectam? Que caminhos vão? E o que você pode descobrir? O que você pode analisar a partir disso? De aquele teorema que você consegue atingir qualquer pessoa? Isso é o small world que o Ray falou. Certo? Exatamente. Tem uma... Esse teorema se chama small world assumption. Certo? E o que esse teorema diz? Foi um sociólogo que fez essa pesquisa, né? E ele mandava Ele dizia assim Você tinha que tentar fazer Uma carta sua Chegar A não sei o que De outra cidade, parece Ou um outro negócio assim, né? Aí você tinha que Mandar Uma carta Para uma pessoa mais próxima De você Que você achasse Que tinha contato com aquela pessoa Sei lá Eu podia pegar uma pessoa famosa A gente podia chegar aqui E falar assim Irmão, eu quero mandar uma carta Para Sei lá Um cantor famoso Ou um escritor famoso Certo? Eu quero que você mande essa carta Então ele escolheu pessoas aleatoriamente Certo? Só que você não conhece Essa pessoa diretamente Tá? Mas tente achar alguém No seu círculo social Que você acha Que conseguiria alcançar essa pessoa Aí você manda Para essa pessoa a carta Certo? Aí essa pessoa Vai fazer a mesma coisa Tá? Aí ele provou que na média Eu acho que até Com seis Seis ou sete Não sei Você chega Na pessoa Você chega em qualquer pessoa do mundo Né? Ele provou isso Então isso ele provou E hoje em dia Então o Barabase Que foi o que o Raio mostrou Ele mostrou Que isso não se aplica só A relações sociais Entre pessoas Tá certo? As redes Que refletem características Do mundo real São Todas assim Tá? Então vamos pensar uma rede Os neurônios do seu cérebro São uma rede Certo? Se você sair de um neurônio Do seu cérebro O seu cérebro tem Acho que trilhões Ou bilhões Ou trilhões de neurônios Certo? Eu não tenho um número aqui Pensa o que é Um trilhão Pensa aí o que é É mais que a população mundial Né? A população mundial São bilhões Certo? Mas ligando um neurônio ao outro Não tem mais do que Sei lá É um número pequeno É dez Sei lá Certo? Dez neurônios Como é que você consegue isso? Certo? Isso é um small world Raiz de uma planta É o mesmo princípio Se você pegar a raiz de uma planta É uma rede Você consegue aplicar O mesmo princípio Tá? Tudo que reflete características Do mundo real Que foram criadas Por Elas Você vai analisar Principalmente coisas vivas Né? Que foram criadas Por coisas vivas Etc Você vai olhar E você vai encontrar O small world assumption Tá? A gente vai falar mais sobre isso Quando falar Sobre Redes complexas E mais detalhes Mas Olhando a rede Você consegue descobrir Por exemplo Quais são as pessoas Quais são os nós Mais influentes Né? Quais são aqueles nós Que por exemplo Interconectam Dois grandes grupos E assim por diante Tá? Esse exemplo Eu já mostrei Pra vocês Quando eu falei De redes complexas Tá? Então isso é pra dizer Pra vocês que Quando eu transformo Alguma coisa Num grafo Eu também posso Olhar a topologia E posso descobrir Coisas Dessa topologia Certo? Essa parte Eu vou pular Porque é coisa Da minha pesquisa Mas eu não quero Falar agora Bom Essa é uma parte Interessante Que eu Eu fui juntando Não Vamos pular Essa parte Agora Agora não Essa parte De similaridade Bom Deixa eu pensar Não Eu vou falar disso Quando eu falar De funcionomia Não Pular de novo Vamos entrar Em banco de dados De grafos Certo? Tudo bem É muito bacana Eu chegar E falar pra vocês Assim Tudo vira um grafo Lindo Mas como é Esse grafo? Né? É Então aí Quando a gente Pensa e se pergunta Como é esse grafo A gente está Falando do modelo De grafo Certo? E Quando a gente Fala do modelo De grafo Tem vários modelos Tá? Que existem por aí Que competem Entre si Mas eu vou Analisar com vocês Dois modelos De grafos Tá? Um Que é o RDF Por causa da web Que é o modelo De grafo Predominante na web E o outro Porque Eu quero que você Tenha uma visão De um segundo Modelo de grafo Pra vocês Compararem Tá certo? Então o grafo RDF É o modelo De grafo Usado Pelo RDF O RDF É ao mesmo tempo Um modelo E uma linguagem Que a gente Vai falar Mais pra frente Quando eu entrar Em detalhes De web semântica Tá certo? Ele parte Do princípio De que tudo Pode ser descrito Como um recurso Uma propriedade E um valor De valor Tudo Certo? Recurso Propriedade De valor É por isso Que ele também É conhecido Como modelo De triplas Certo? O que é um modelo De triplas? É um modelo Que você vai dizer Assim, olha Tudo que eu quero Tudo que eu vou Descrever Pode ser reduzido A uma questão De recurso Propriedade De valor Certo? O recurso É o que vai Ser descrito A propriedade É a propriedade Que eu estou Descrevendo E o valor É o valor Da propriedade Certo? E no grafo É sempre assim O recurso É um nó A propriedade É uma aré O valor É um nó Certo? Sempre assim Ok? Ok? É O valor O que eu estou Chamando Terceiro cara Aqui Que é o valor Ele também Pode ser Um recurso Por sua vez Certo? Então pode ser Um outro recurso Tá? A gente vai ver Daqui a pouco Exemplo Para entender isso Tá? Quando Um recurso Quando o valor Não é um outro recurso É o que a gente Vai chamar de literal Ele é representado Por um retângulo Quando ele é um outro recurso A gente Usa a oval Que é o símbolo De outro recurso Como O valor Pode ser um outro recurso Eu posso fazer uma cadeia Recurso Propriedade Valor Só que esse valor É um outro recurso Propriedade Valor Aí eu vou fazendo As conexões Do meu grafo Tá? Então vamos pensar No nosso Elasmosauro Eu quero descrever O elasmosauro Tá? Recurso Por exemplo Esse nó Que representa O elasmosauro No meu museu E que tem O identificador Como identificador O próprio O próprio número Do elasmosauro É o meu recurso Propriedade Tamanho Por exemplo Tamanho é uma propriedade Valor 5 Certo? Então isso Também é representado Em RDF Como uma tripla Recurso É o meu Elasmosauro O identificador De elasmosauro Propriedade Tamanho Valor 5 E eu posso ir criando Quantos eu quiser Por exemplo Recurso Novamente O meu elasmosauro Né? Data em que foi reconhecido É a propriedade Valor 1830 Tá? Por enquanto Eu estou representando Todo mundo Como retângulo Certo? Porque é um valor Que a gente chama Literal Eu estou literalmente Descrevendo o valor Tá? Só que agora Eu vou usar como valor Uma outra coisa Então Por exemplo Eu quero dizer Que ele é Um Preciosauro Dei Codeiros Né? Recurso É esse aqui Propriedade É um Valor Preciosauro Dei Codeiros Que é essa Espécie Dele Certo? Então a tripla Recurso Propriedade Valor Tá? É... Vamos ver outro exemplo É... Recurso Origem A origem dele Propriedade Lime Regis Que é onde ele foi encontrado Como essa propriedade Também é um recurso Eu posso anexar ela A uma propriedade Country Valor England Então é assim Recurso Propriedade Valor Recurso Propriedade Valor E aí eu vou fazendo as triplas Que vão construir O meu grafo RDF Tá? No passado Alguns bancos de dados Guardavam todas as triplas Para guardar esse grafo Mas isso não é muito eficiente Tá? E eu posso ir Pegando Por exemplo Esse nó Que era o Precious Dei Codeiros Tá? Ao invés de Eu posso ter um Identificador Dessa espécie Então essa espécie Por exemplo Tem um identificador Que é um número Por exemplo Aí eu posso ter uma propriedade Que é o nome dele Precious Dei Codeiros E uma outra propriedade Dizendo Como é isso em português Por exemplo Ah em português É Precious Saldo Por exemplo Então eu vou montando O meu grafo Tá vendo? Aqui eu estou dizendo Que eu posso identificar Por exemplo Uma espécie Usando um surrogate Lembra que eu falei De surrogate? Que pode ser um número Por exemplo Esse número Dentro de um sistema De identificação Que eu vou falar mais pra frente Como é o LSID Ele pode representar A espécie Do meu dinossauro Certo? Então ele passa a ser Um nó Que vai identificar ali É Aí Uma coisa interessante É que Em RDF Como eu vou mostrar Os recursos Todos esses nossos recursos Eles tem que ser Identificados Por uma URI Tá? Então se eu digo Que esse dinossauro Ele está Em Lime Regis E o Lime Regis Vem da DBpedia Por exemplo Que eu mostrei já Né? Esse recurso Tem que ter uma URI Identificando ele Esse recurso Tem que ter uma URI Identificando ele Porque toda vez Porque toda vez que alguma coisa É um recurso Tem que ter um jeito De eu fazer um ponteiro Então ele tem que ser Uma URI Para que eu possa Identificar de forma única E apontar na web Certo? O que significa Que em RDF É bom Eu estou usando um Namespaces ali Para identificar Para identificar Bom Eu esqueci de dizer Mas no fundo Em RDF Todos os recursos Tem uma URI Então esse cara Tem uma URI Esse cara Tem uma URI Esse aqui também Eu não botei Esse Esse A ideia de que eles Podem ser identificados Por uma URI Permite que eu faça Um grafo distribuído Porque qualquer nó Pode apontar Para qualquer nó Certo? Depois eu vou mostrar Que a parte da propriedade Ou que identifica Essa conexão Também é uma URI No sentido que isso Vai remeter A um vocabulário Único Central Onde você vai saber O significado De cada uma Dessas arestas Agora eu vou mostrar Um outro modelo Que concorre Com o modelo RDF Que é o modelo De propriedades Certo? Então o modelo De grafos De propriedades Ele funciona assim Existe o conceito De nó Certo? E o nó Pode ter propriedades Que descrevem ele Certo? Bom Isso já é diferente Do RDF No seguinte aspecto Ao invés de eu estar falando De que sempre o nó Vai estar ligado A alguma outra coisa Né? Aqui Esse nó Vai ter propriedades Nele E essas propriedades Dele Não são arestas Não são nada Eles São propriedades Que descrevem o nó Certo? E aí Você pode ter um nó Ligado a outro nó Né? Nó Aresta Nó Certo? Normal Certo? E a aresta Também pode ter propriedades Então eu posso querer Acrescentar coisas Para descrever a minha aresta E essas coisas Que eu vou descrever Na minha aresta Elas também são Propriedades Certo? Então note que isso é diferente Do RDF Porque o RDF Eu não tinha propriedades Descrevendo nó E descrevendo aresta Aqui a palavra propriedade É usada em sentidos diferentes Nos dois modelos Aí vocês tem que tomar cuidado Tá certo? No RDF Propriedade Era sinônimo de aresta Né? Uma propriedade Era convertida numa aresta Certo? Aqui não Aqui aresta É aresta É o que a gente chama de ed Propriedade É uma outra coisa Que eu uso Para, digamos assim Enriquecer Ou acrescentar dados Associados ao nó Ou uma aresta É uma coisa diferente Então vamos ver O mesmo exemplo Do plesiosauro Só que agora a gente vai Descrever o plesiosauro Usando o modelo De propriedade Certo? Bom Vocês se lembram Que no RDF Para a idade E para o tamanho Não, a idade E o ano Que ele foi encontrado Eu usei arestas Lembra? E ligava nos valores Né? Em No modelo De propriedades Não Eu vou pegar esse nó E vou acrescentar Uma propriedade De tamanho E uma propriedade O ano Que ele foi reconhecido Eu não vou fazer arestas Para valores Certo? Então eu acho que é diferente Em relação ao outro Tá? Estão conseguindo perceber A diferença aí? Mas eu continuo Tendo um grafo Então eu posso ter um grafo Dizendo que a origem Desse cara é Lime Regis Que ele é um Preciosauro Deinonicus 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 Mas eu posso Pendurar propriedades Nos outros nó Por exemplo Esse nó aqui Ele pode ser Aquele identificador Único Que eu falei Que é um número Um surrogate E eu posso Ter propriedades Dizendo Ah, esse aqui É um Preciosauro Delicodeiros E o nome dele Em português É tal O nome popular É tal Certo? Em português Então eu posso Ir pendurando Propriedades Nos vários nós Tá vendo? Que coisa Que eu não podia Fazer no RDF No RDF Cada nova propriedade Tinha que virar Uma nova aresta Certo? E eu posso Também colocar Propriedades Nas arestas Então essa Aresta Origem Eu posso Ter uma propriedade Dizendo que ele Foi descoberto Em 1824 Aí eu criei Mais uma propriedade Certo? Certo? É... Então... Vamos imaginar Esse aqui Eu voltei Para o RDF Né? Deixa eu ver O que eu quero Fazer aqui Ah tá Esse negócio De colocar Propriedade Associada A aresta É muito Difícil De fazer Em RDF Tá? Porque No RDF As arestas Elas não Podem ter Propriedades Associadas A ela Para eu Resolver Isso Eu teria Que ter Um nó Quer dizer Ao invés De ligar Direto No Lime Regis Eu teria Que ter Um nó Intermediário Para dizer Em que ano Ele foi Descoberto E qual Foi o lugar Então eu teria Que desdobrar Aquela conexão Em Uma conexão Mais complexa Tá certo? Agora eu quero Que vocês me Digam o seguinte O que vocês Acham que é Vantagem E desvantagem Dos modelos Por exemplo Esse modelo aí O que você acha Que é a vantagem E o que é a desvantagem? Menos nós Exato Ele vai ser Menos É Tem menos Né? É Ah Daqui Você tá falando? Depende Esse exemplo Que eu criei Que realmente Cria essa confusão Mas em geral Não Isso aí é quando A propriedade É uma coisa Inerente Da relação Certo? Ou seja Aqui a relação É a origem dele Ele foi Descoberto Nessa origem Em 1824 É claro que você Poderia botar Isso aqui Mas Às vezes Certo? Por exemplo Vamos imaginar Que o nós Sejam pessoas E que a Aresta Seja Amigo Certo? Aí uma propriedade Da aresta Pode ser Quando ficou amigo Aí é tipicamente Daquela propriedade Quando ficou amigo Que aqui não Aqui daria pra fazer Diferente Mas Tem casos Que realmente É matador O que mais? Então Ele é o modelo Mais simples Mas qual é a desvantagem? Hã? É um Desumente Por exemplo A linha Descoberto Em 1824 Se tiver outro Dinossauro Que também Descoberto Em 1824 Pra cada um Poder Criar Uma Uma Propriedade No outro Caso Era só Ter um gráfico Apontando pra ele Uma aresta Apontando pra ele Bom Não é bem isso É porque Olha só Eu ia ter que ter Mas cada novo Dinossauro Ia ter que criar Uma aresta Pra aquele nó Você falou Que 1824 Podia ser um nó Só que aí Cada novo Dinossauro Ia ter que criar Aresta Do ponto de vista De redundância Não ia resolver Muito não Ia dar no mesmo É Isso É uma Questão Que Bom Essa é uma Questão Diferente Do modelo Mas você tem Razão Na verdade O que acontece É o seguinte Primeiro Você vai ficar Com uma dúvida Quando uma coisa Vai virar Propriedade Ou quando uma coisa Vai virar aresta Com nó Isso pode gerar Dúvida Às vezes Tá certo E uma das questões É que A vantagem De você Transformar Alguma coisa Em nó É que você pode Unificar Que eu não sei Se você estava falando Então por exemplo Eu poderia colocar Origin Como uma propriedade Aqui Origin E colocar Lime Regis Mas aí Lime Regis Ia virar um label Eu não ia Ter um nó Unificado Que todo mundo Que é Lime Regis Aponta pra ele Então essa é uma Forma de Digamos assim Normalizar De um certo modo Em grafos A palavra Normalizar Não se aplica Bem aqui Mas é você Dizer assim Eu vou criar Um cara Único Lá E vou fazer Digamos Links Que seriam As chaves Estrangeiras Pra esse cara Único Tá certo Então nesse sentido Esse modelo Gera ambiguidade Certo E o RDF Não Certo Agora o que eu acho Que você estava falando Vai além disso Que é um problema Que aqui Não está Não está muito claro Está meio disfarçado Aqui No RDF Você tem O RIs Também para as propriedades Ou para as arestas Aqui Se eu uso uma URI aqui Certo Isso tem uma vantagem Em relação àquele modelo Que se você tiver Duas arestas Que tem a mesma URI Você sabe que eles estão Falando a mesma coisa Certo E no modelo de lá Não É só um rótulo Então não tem como saber Apesar de que eu posso Botar uma URI lá Nada me impede Entendeu Então isso não é inerente Ao modelo Exatamente Apesar de que aqui Ele obriga Lá não Então O que mais Esse modelo Ele permite Que eu coloque Como aresta Apenas o que eu realmente Quero analisar A relação Certo Porque As vezes Tem coisa que eu não quero Analisar como relação Eu não quero analisar Isso e isso Como relação Então eu coloco isso Como propriedade E aí tiro Da parte de análise De relações Isso eu acho que é importante Tá Por outro lado O RDF Ele tem uma vantagem Ele é bem mais simples Tá Por que ele é bem mais simples? Porque ele se baseia só em Recurso, propriedade e valor E acabou Não tem estrutura mais complicada Né E isso vai Essa estrutura mais simples Mais de chuta Vai me ajudar Em um monte de coisa Lá na frente Quando eu falar de web semântica E também Por não ter Essa Essa dilema Ah eu represento isso Como propriedade Ou eu represento isso Como aresta Vocês vão ver que isso Vai me atrapalhar bastante Lá na frente Tá Então ele ganha Nesse ponto De não ter esse dilema Certo? Ok? Beleza? Então Vamos Encerrar por hoje E aí